Acompanhe que eu vou direto agora para a redação da TV Atalaia com Samara Fagundes, ela que tem muita notícia hoje. Tem muita bronca da comunidade, tem aquela bronca lá do pessoal da rodovia SES 100, entre Barra dos Coqueiros, Pirambu, seguindo, mas principalmente aquela parte que tinham iluminação, mas não é sobre isso que a gente fala agora não. Samara, eu quero saber de você o seguinte, teve tremor de terra neste fim de semana emalhador? Teve sim, Ricardo, e os moradores da cidade e telespectadores da TV Atalaia mandaram vídeos explicando o que sentiram. E claro, foi um susto muito grande, mesmo que outras vezes já aconteceram, no mês de janeiro, no mês de fevereiro, aconteceu tremor de terra nessa região aqui do estado de Sergipe e mais uma vez foi registrado. Vamos conferir o vídeo de uma das telespectadoras aqui da TV Atalaia, que mandou para a gente o que sentiu na hora. O malhador volta a tremer. Por volta das 15 horas, estava aqui tirando uns tecidos do varal, e quando de repente senti aquela coisa estranha no chão, e deu para ouvir a questão do telhado, como se estivesse balançando, sacudindo, alguma coisa assim. A sensação de trovão, mas o sol está maravilhoso, aberto, o céu nem nuvens tinha aqui em Malhador. Quem está aqui, tenho certeza que vai ver nitidamente que o céu estava maravilhoso, aberto, sem nenhuma nuvem de chuva, e o sol estava para a praia. E no entanto, foi essa sensação terrível. Tremeu, tremeu e balançou. Tenho certeza que não só eu como muito sentiu aqui. Pela intensidade, pelo barulho que formou, tenho certeza que nem o som do carro, nem de som de bar, empatou ou deixou de alguém sentir esse tremor que foi hoje aqui em Malhador. Então, depois de janeiro, né, depois de alguns meses, infelizmente, essa sensação terrível de novo, de tremor de terra. E, mais uma vez, a gente fica a pergunta, o que é que está acontecendo na nossa Malhador para que esteja acontecendo esses tremores, né? Tudo bem que, até que demorou, mas algo está errado. Porque se aconteceu de novo, então algo está de errado. Já entrei em contato com o professor Eduardo, do Centro Sismológico, para poder saber o que está acontecendo. Estamos aguardando uma resposta. Isso mesmo, e a gente também fica aguardando uma resposta. A informação é que há um estudo, né, está sendo feito um estudo para saber, de fato, o que é que está acontecendo aqui em Sergipe. O que já se sabe é que existe, sim, uma atividade sísmica ativa aqui no Estado. E esse tremor foi de magnitude 1.9, segundo, né, esse centro sismológico, o professor Eduardo Menezes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A gente tem também ainda um áudio de outra moradora. Vamos ouvir? Foi, olha, um abalo horrível que teve aqui. Eu estava assistindo o Geraldo, deitada no sofá, e eu senti a casa balançar toda. Eu levantei, aí quando eu virei, achei que era o sofá, que alguém estava levantando o sofá. Eu levantei e saí correndo para a frente da casa. Um susto, hein, Ricardo? Pois é, a informação é essa lá do centro do sistema de sismologia, aqui o LabSys, que fica localizado todo esse aparato na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E tem, sim, alguns aparelhos ali na região de Malhador, e foi registrado mesmo esse tremor de terra. A gente fica aí, né, aguardando que haja realmente todo esse estudo e um resultado, uma resposta para quem mora aqui no estado de Sergipe, para saber quais são os motivos, o que tem levado a esses tremores de terra aqui no estado. Ricardo? Pois é, isso tem ocorrido frequentemente, né, durante um período, às vezes, com a frequência mais rápida, mas tem ocorrido, principalmente naquela região ali do Agreste, de Malhador, principalmente. E os moradores são pegos de surpresa. E, claro, obrigado pela sua contribuição, ter avisado para a gente, ter feito o vídeo. Isso é muito bom e a gente fica muito feliz com sua contribuição. Agora, Samara Fagundes, você disse que teve problema no posto de saúde, na zona de expansão de Aracaju, hoje pela manhã? Pois é, Ricardo, o posto de saúde, a unidade de saúde da família, lá no Mosqueiro. E foi um problemão. Quem buscou o serviço, quem buscou o atendimento por lá, não conseguiu. Ficou bem complicada a situação. Vamos conferir? Olha quanta gente. Vamos fazer uma marcação, uma briga dessa. Olha ali que tumulta aí. Jesus amado, precisa vir uma reportagem para aqui para esse posto, porque ninguém aguenta mais, não. Isso aqui é um sofrimento. Um sofrimento isso aqui. É para isso aí. Olha quanta gente, olha aí. Isso todinho é uma briga para marcar ficha. Para você poder pegar, o menino está doente, você vai marcar para não sei quantos meses, para quatro meses atrás. Não tem condições não a coisa dessa, não. Olha o sofrimento, Ricardo, de uma pessoa que quer buscar o seu direito. O direito à saúde, marcar um exame, pegar, então fazer uma consulta médica. Quem está ali está precisando de atendimento médico. Está precisando de saúde. E chega lá, se depara com uma situação dessa, de fila e muito constrangimento para quem está ali. Nós, claro, buscamos informações junto à assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde. Informou que houve aí uma gestão passada, uma construção, o recurso foi devolvido. Então, não tem esse recurso no momento. Mas que já buscou aí parlamentares para conseguir recursos e construir uma nova unidade de saúde, já que todos os serviços estão concentrados nesta unidade de saúde. E já está encaminhada. Essa situação está encaminhada, essa demanda foi encaminhada aos parlamentares e estão ajudando para conseguir essa verba. Está só aguardando aí para que a construção de uma nova unidade de saúde nessa região seja iniciada. Os moradores vão aguardar ali com muita certeza de que haja uma solução. Vamos lá esperar e a gente também vai aguardar e vai cobrar para que essa obra aí seja iniciada. Mas olha só que demora, não vai ser para que essa solução então seja resolvida, não é, Ricardo? Pois é, Samara. Você falou agora o ponto certo, o ponto correto. Tudo bem, a gente sabe que só uma obra, uma nova unidade de saúde, um novo posto de saúde. Mas não vai ser para agora. Essa situação vai ficar ocorrendo direto, porque se ocorrer, os moradores vão gravar. A gente vai colocar no ar. Ocorrer, os moradores vão gravar, a gente vai colocar no ar. Vai ficar ruim para a prefeitura de Aracaju. O que é que pode ser feito para enquanto o posto, a nova unidade de saúde não seja construída, amenizar a situação? Porque eles falam que falta médico, falta servidor. O que é que pode ser feito para amenizar até a nova unidade de saúde ser feita? Eles falam, são poucas senhas para... A gente está falando da zona de expansão de Aracaju, região de Mosqueiro, aquela região toda ali. São muitas pessoas que precisam da saúde. Da próxima vez, Samara, pergunte... Eu sei que a gente vai receber, porque não é a primeira vez que a gente recebe, já recebeu dessa região. Pergunte o pessoal da prefeitura, da Secretaria da Saúde de Aracaju. O que é que pode ser feito? Se há condições de colocar mais médicos, sei lá, melhorar o atendimento, mais servidores, para que, enquanto a unidade não seja construída, a nova unidade, os moradores tenham um atendimento melhor, o sofrimento seja amenizado. É possível, Samara? Pois é, um paliativo mais rápido, mais ágil, para que essa população não sofra pedindo aí um atendimento de saúde, não é, Ricardo? Obrigado, Samara Fagundes. Obrigado você da prefeitura de Aracaju, que está nos acompanhando, que eu sei que vai trazer um feedback, um retorno, uma resposta rápida para o pessoal da zona de expansão.